Cobradão no ultralight, cara! Ai, ai! Olha o encontro das águas, hein? Nossa, é lindo demais esse peixe pulando! É um privilégio ver cenas como essa, é um privilégio! Muito bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje tem vídeo novo no canal num pesqueiro que eu vim conhecer há pouco tempo que abriu aqui na cidade de Pedreira, tá? Pesqueiro, encontro das águas, tá? Então vamos fazer uma pesqueira de ultralight hoje, muito frio Olha como é que tá o lago A gente tá aqui no cantinho, né? A primeira vez que a gente ficou do outro lado Viu que o peixe come pra cá, então eu escolhi pra cá Aqui o fundo, pra gente fazer uma pesqueira de ultralight Ver se a gente pega carpa, alguma coisa E vamos pra cima, já deixa seu like, se inscreve no canal Que tem muito mais desse pesqueiro sensacional aqui em Pedreira Aí, ó Primeiro arremesso, galera! Primeiro arremesso Cara, eu devia ter filmado Eu desliguei a câmera, coloquei a massa Godzilla Soltei na água Chegando no fundo, o peixe pegou E aí? E aí? Será que tá bom ou não? Cara, que bacana, velho! Pesqueira em restaurante, enquanto das águas E olha, nem eu esperava por essa, hein? Nem eu esperava por essa Eu arremesso, ó Eu cheguei aqui, o que eu fiz? Eu peguei um pouco de ração de coelho E triturei lá em casa, no liquidificador E joguei um pouco de massa P40 no meio Eu cheguei aqui, eu fiz um potinho E joguei aqui na frente pra dar aquela cevada Porque no frio, vocês sabem como é Joguei aqui no meu pé Dei aquela cevada monstra E fui montar os equipamentos Hora que eu coloquei a massa Godzilla Uma Godzilla misturadinha com a miso Joguei na água, cara A massa tava caindo Chegando no fundo Batei o primeiro peixe Cara, que incrível, cara Que incrível, eu não tô acreditando Não tô acreditando Bora lá conferir mais de perto Isso aqui, ó Ó Aqui é um dos lugares mais bonitos Que eu já vi, tá, galera Ó Pesqueiro lindo, lindo demais Natureza do beirante, ó Primeiro arremesso Saiu no orvário da água E o primeiro peixe já tá na ponta da linha Top, hein, cara Aqui tem pintado Tem pincaxara Tem tamba Tem pacu Tem carpa cabeçuda Carpa húngara Que será que a gente bateu, hein Assim que nós gostamos, hein Chegar aqui num lugar desse Lindo Eu já tava com saudade Ó E pegar um peixe logo de cara Assim, cara É muito bom, cara Que divertido Funcionou minha técnica Eu já vim pensando de casa Falei, você vá Vou fazer o peixe chegar pertinho de mim E logo cedo Eu já vou pegar um, hein Mas eu esperava que fosse tão rápido Do jeito que foi Pesqueiro, restaurante Encontro das águas Encontro das águas Que abertura foi essa, maluco Aqui tem muito peixe Que era do Monte Belo, tá O Monte Belo que acabou tendo que fechar Vendeu grande parte dos peixes Aqui pro Douglas Nesse pesqueiro, tá Então você vem aqui Você vai se familiarizar muito Com o que você já viu lá do Monte Belo Que eu gosto Eu gravei muito pra vocês E vamos que vamos Porque hoje o intuito Era vir atrás das carpas Mas esse aqui Ah, meu amigo Eu não sei se é carpa não, viu Será que é um tamba logo de cara, velho? Eu ia ficar feliz demais Tem outro detalhe desse pesqueiro, tá, pessoal Aqui é um vale, tá O pesqueiro ficou num vale Então é rico e nascente de água Então a água dele é muito pura Muito boa Então o peixe ele briga real, velho Muito, muito mesmo Então a gente tem que trabalhar com calma, né Na ultralight ainda Vamos lá, torcer pra sair esse peixe, hein Rapaz, não é peixe pequeno não, hein E outra, pensa no frio que tá, cara Tá muito frio Não dá pra ficar sem a bandana Muito gelo O sol não saiu das árvores ainda E peixe que briga, cara Peixe aqui briga demais, velho É demais, é muito saudável Tá dando uma canseira em mim Espetacular, cara Que alegria Que alegria tá vivendo isso aqui Num pesqueiro pertinho de casa Em Pedreira, tá De casa daqui da meia hora Chega em Pedreira Pega o bairro Pega sentido Sousas Aí você vira Você vira logo no comecinho No comecinho, ó Ó Você vem em direção a Santa Sofia Vira à esquerda Passa uma ponte Pencil Aí vai ter um mercadinho de esquina Você vira à esquerda Sobe, sobe em reto, cara Não tem segredo Tem placa o caminho inteiro Bairro entre montes, hein Pesqueiro em encontro das águas Que lugar lindo, cara Que lugar lindo E ser recepcionado desse jeito Não tem preço, cara Bora lá Bora lá que Bora lá que o peixe é grande Ó, apareceu pra mim É um tamba, cara Um tamba clarinho, velho Nossa, que coisa linda Que coisa linda Branco, 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 cara É o que tava no Monte Belo Conheço bem esses peixes Bora lá tirar da água É um tamba, cara Olha que panela, Viana. Que panela logo cedo. Olha aí. Primeiro peixe do dia. Será que tá bom pra outra light? Será que tá bom? É os brancões que viviam lá no lago do Monte Belo, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Olha que peixe lindo, cara. Olha a gordura desse peixe. Olha isso aqui. Olha a integridade. Tirão desse aqui na outra light. No primeiro arremesso. Na caída. Massinha Godzilla misturada com isso. Olha só. Não é pra qualquer um, né? Cara, que presente. Que troféu logo cedo. Olha aí. Tá na mão. Bora mandar pra água porque o peixe no inverno não pode ficar muito tempo fora dela, hein? Ó. Ó. Toma o brancão, velho. Toma o brancão na outra light pra começar. Tá dado início nessa pescaria incrível no pesqueiro enquanto das águas. Cara, é só curtir agora. Vamos que vamos. O brancão, velho. O brancão. O brancão. O brancão. Ah... Ah! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha os pulos desse peixe, cara. Douradão, douradão aqui. Resolvi colocar uma salsichinha aqui pertinho. Cara, bateu ali um douradão na outra light, cara. Ai, ai. Olha quantas águas, gente. Nossa, é lindo demais esse peixe pulando. É um privilégio ver cenas como essa, é um privilégio. Cara, ele baixou a ponteira da vara de uma forma que entrou dentro da água, cara. E saiu pulando, dando esse show de imagem. Você tá maluco? Vamos torcer pra ele sair da água, hein? Vamos torcer, cara, que eu tô com linha fina, velho. Fiz um chicote de 0,40 na ponta, mas mesmo assim, é linha fina. Fiz um chicote de 0,40 na ponta. 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 Que perfeição, cara Que perfeição, olha Primeira vez que eu pego dourado naturalite Que experiência única, cara Que experiência única Você tá maluco, ó Ótima opção pro inverno E aqui no encontro das águas tem muito, viu Tem muito Olha aí, ó Que coisa mais linda Dourado Uma barra de ouro, né Assim pra falar a verdade Na ultralight, cara Que experiência única Eu nunca tinha pego esse bicho na ultralight Cara, é uma briga insana Vale a pena, hein Ó, como eles tão comendo Vamos brincar com eles, cara Já bateu um tamba grande Já ganhei a pescaria E agora, ó A gente vai curtindo os peixes Que vão bater ao longo do dia Realidade da pescaria de inverno Às vezes amanhã pode te enganar, viu Cheguei aqui de manhã No primeiro arremesso na caída Eu peguei um baita de um tamba grande Bonito Depois a gente pescou mais um pouco Começou a bater peixe na salsicha Bateu dourado Era pra mim ter ido embora Meio de pouco Né, porque eu arranquei o dente Não era nem pra mim estar aqui, né Mas a gente é doido Pra vir aqui pescar Tá se divertindo, né Que a gente não aguenta E resolvi ficar mais um pouquinho Mas tá difícil, cara Antes a gente pega algum peixinho Pra gente poder encerrar essa matéria E ir embora Eu já tô satisfeito Com o tamba gigante Que eu bati cedo na outra lá E com o dourado também Mais um peixinho Mas ia ser bem legal, né Então vamos torcer pra ver Se a gente pega mais É, pessoal Chegando o fim de dia Nesse lugar maravilhoso Fim de dia não, né Fim da pescaria Porque agora são duas horas da tarde ainda A pescaria iria começar a ficar boa Mas eu vou ter que descansar um pouquinho Porque eu ainda tô com dor aqui E... E curtindo também um pouco do sábado Que eu tenho um compromisso No final da tarde Mas é isso, ó Olha só o restaurante Trás de mim aqui A visão que ele tem Pra esse lago maravilhoso Pensa Pesqueiro Encontro das águas aqui em Pedreiro Um lugar muito bacana Muito show de bola Ó, aproveitar que eu tô aqui perto Vou mostrar pra vocês Esse deck aqui, ó Esse deck aqui Costuma ficar aqui embaixo O pintado Que era do Monte Belo, viu Então fica a dica aí Pra você armar uma sacistinha Uma guelva Alguma coisa aqui Porque o bichão fica aqui, ó Nesse miolo do lago aqui Que ele é meio territorialista Aqui é a parte rasa do lago, tá Então aqui pega alguns pintados Pega bastante peixe de couro Mas é a parte rasa do lago Você vai andando Vai chegando a parte mais funda Mas olha que lugar bonito Sombrinha aqui de tarde, ó Nessa margem aqui, ó Nessa lateral A partir das duas Duas e meia Já começa a fazer sombra Aqui começa até A partir da meio dia já Por causa dessas árvores aqui, ó Nesse comecinho Lá pro fundo Começa um pouco depois Aí tem o quiosquinho Lá do outro lado Tem esse quiosquinho aqui E tem as divisões Entre as árvorens Pra você ficar Mas é muito bacana, cara Muito bacana Eu queria agradecer a vocês Que ficaram até aqui Foi um vídeo Onde eu foquei bastante Na briga do primeiro tamba Porque foi um momento único Que eu vivi nesse pesqueiro Cheguei Muito frio Joguei toda a ração na água Lá pra chamar o peixe Primeiro arremesso A massa caiu na água Dobrou a ponteira Um baita de um tamba Que com certeza É um dos que residiam Lá no Monte Belo Gordo Branco Bonito Peixe que brigou na outra light Que trouxe muita alegria pra gente E depois os dourados, tá O dourado, né Muito dourado puxou na salsicha A gente acabou perdendo Muita fisgada E na massa Tava difícil, cara Tamanha manha dos peixes Tem muito corimba aqui Tem as carpas de fundo Tem a carpa cabeçuda Que a próxima vez que eu vim aqui Eu vou pescar elas Tem muito tamba Tem os dourados Que eu tentei brincar Mas infelizmente Tem dia que é muito difícil No inverno Mas mesmo assim A gente consegue pegar um peixe Eu insisti na outra light O pessoal do outro lado Tá no pino Com isca natural pra baixo Pescando com carninha moída Com minhoca Com queijinho E tá batendo peixe Então saiu uns tambas Na meia água É uma dica pra você Que quer vir buscar tamba E eu queria focar na outra light Pra ver se eu pegava um corimba Pra ver se eu pegava uma carpa E acabou batendo um tamba E um dourado Olha só que bacana Mas essa é a pescaria, tá Realidade é a pescaria de inverno Se eu ficasse até o final da tarde Provavelmente Eu conseguiria pegar mais algum tamba Que agora os tambas Estão começando a dar as caras Mas eu tenho que ir embora Descansar Respeitar a saúde também Porque não era nem pra rolar Essa pescaria E eu gosto muito Desse lugar aqui Que abriu pertinho de casa Em Pedreira Então venham pra cá Conhecer Que vocês vão curtir demais O lugar Eu já gravei um vídeo Um vídeo aqui de tamba Quando abriu o pesqueiro Em dezembro do ano passado E agora estou gravando no frio Pra vocês verem como é que é Julho Estou de volta aqui Fazendo uma pescaria de cabeçuda Então Tamo junto E até a próxima E até a próxima E até a próxima